Abertura Nosso lema é jogar futebol No gramado a esperança do lado Brilha forte como brilha o sol Temos orgulho de ser patriotas No nosso peito a camisa dragão Honraremos até a morte por ele Pouso alegre está no coração Somos dragão, somos guerreiros Lutaremos até ser os primeiros Somos dragão, somos guerreiros Lutaremos até ser os primeiros Somos fiéis, somos dragão, somos de Minas Onde o verde a esperança de vida Gritaremos bem alto a vitória A derrota que Deus elimina Temos orgulho de ser patriotas No nosso peito a camisa dragão Honraremos até a morte por ele Pouso alegre está no coração Somos dragão, somos guerreiros Lutaremos até ser os primeiros Somos dragão, somos guerreiros Lutaremos até ser os primeiros Dizem que o mundo é o que vai, 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 é o que vai. Legenda por Sônia Ruberti